Um comerciante de 36 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Arasatuba. Ele carregava quase 8 quilos de rachixe. O caso foi ontem à tarde na rodovia Marechal Rondon. Policiais do Toro, tático ostensivo rodoviário, faziam fiscalização e desconfiaram desse passageiro que estava em um ônibus. E olha só quanta criatividade ele teve para esconder todos os pacotes com o rachixe. A droga estava grudada na perna dele com fitas. Os policiais tiveram que usar uma faca para retirar o entorpecente. O suspeito ficou bastante nervoso durante a abordagem dos policiais e, por isso, teve uma mochila revistada. Lá dentro, mais rachixe foi encontrado. O traficante alegou que levaria droga até Rio Preto. Ele foi preso e levado para a cadeia de Penápolis.